Seguinte, a temporada da Fórmula 1 acabou e você tá acostumado que aqui no Boteco F1 a gente se reúne pra conversar sobre quem foi melhor e quem foi pior no ano. 2020 foi um ano tão estranho, tão complicado, que eu não consigo ver nenhum piloto que realmente foi muito mal. Poderia falar do Nicolas Latif? Tudo bem, mas o Nicolas tá no seu primeiro ano de Fórmula 1 e aqui a gente pega leve com quem tá começando. O Vettel na Ferrari também, último ano de Ferrari, talvez com a cabeça já na Aston Martin. Então vamos só falar de coisa boa. Quais foram os nossos 5 melhores pilotos de 2020, hein? Seguinte, eu peguei e fiz uma lista com os 5 melhores pilotos, claro, e já vou convidar você pra fazer a mesma coisa, tá bom? Coloca aqui na caixa de comentário quais são os seus 5 pilotos que mais fizeram bem em 2020. Eu vou começar com o quinto colocado, que pra mim foi o Pierre Gasly. Por que isso? O Gasly, ele renasceu das cinzas em 2020. 2019 a gente sabe de toda a história, saiu da Red Bull, foi pra escuderia Toro Rosso ainda na época, a equipe mudou, virou AlphaTauri. E já no lançamento, lá no início de 2020, quando o mundo ainda estava normal, eu lembro do Franz Toste falando, olha, a partir de agora esse time, ele não vai ser mais um time júnior da Red Bull, ele vai ser um time irmão. Então, a gente quer que cada vez mais AlphaTauri ande ali na frente. E o Kvyat não fez uma temporada muito ruim, mas o Gasly, cara, o quanto que ele andou, venceu uma corrida lá, o GP de Monza, né, a segunda vitória desse mesmo time, por incrível que pareça. A primeira vitória veio com o Vettel lá em 2018, em 2008, perdão. Então, não sei também se seria uma boa ele voltar pra Red Bull, acho que ele tá fazendo um bom trabalho na AlphaTauri, quem sabe em algum momento pode sair da família Red Bull e ir pra uma equipe maior, como o Marrego da Vida, como já teve boatos por aí. Na quarta posição eu coloquei o Daniel Ricardo, cara, já há quanto tempo que a gente fala, né, o Ricardo com um bom carro, com um carro que possa lhe dar a chance de lutar pelo título mundial, ele vai lutar pelo título mundial. É uma pena que em 2014 ele teve um ano muito bom, mas com um carro que não era tão competitivo, principalmente por causa do motor Renault, 15, 16, 17, a Red Bull não tava num processo de conseguir lutar pelo título, em 2018 também não, mas mesmo em 2018 o carro quebrou demais. Então, o Ricardo sofreu bastante. Chegou na Renault, já fez um 2019 muito bacana, e em 2020 ele levou a Renault nas costas. Ele terminou ali em cima, né, acho que foi a quinta posição no campeonato, e o Ocon terminou lá em 11º, né. Então, existe ainda essa questão do Ocon tá voltando pra categoria com um carro que é muito mais rápido do que o último que ele pilotou em 2018, mas mesmo assim, no final, é engraçado que no final do ano ele foi já se acertando, conseguiu um pódio, então vai ser muito interessante ver o Ocon ao lado do Fernando Alonso. Mas o Ricardo é aquele tipo de piloto que ele se adapta muito rápido, e ele tem uma leitura de corrida que é muito sensacional e que é base pro RaceCraft de um piloto, né. Top 3 eu coloquei na terceira posição o Sérgio Pérez. Eu tava revendo o vídeo que nós fizemos no ano passado, e o Pérez, se não me engano, ficou na quarta posição como o melhor piloto de 2019. Então, faz tempo que o Sérgio Pérez vem mostrando que ele é um excelente piloto. Primeiro, ele é experiente, ele não é tão velho, né, ele tá ali perto dos seus... ele tá com 30 anos de idade, é muito provavelmente no dia que a gente tá gravando, que é uma sexta-feira, 18 de dezembro, o Pérez deve ser anunciado como o novo piloto da Red Bull, e é injusto ele ter perdido a vaga na equipe que ele ajudou a salvar da falência lá em 2018. Mas ao mesmo tempo, a Fórmula 1 é assim mesmo, a Fórmula 1 não tem dó de ninguém, ele com certeza foi o melhor piloto da Força Índia desde 2014, quando ele saiu da McLaren em 2013 até 2020, 2018, tecnicamente falando, porque a partir do finalzinho de 2018 virou Racing Point. Eu escuto muita gente falar da época da McLaren. Ah, o Pérez não andou nada na McLaren. A McLaren começou a dar errado em 2012 já, né, que foi quando o Hamilton pulou do barco, 2013 foi o início desse abismo que a McLaren entrou, e eu também escuto muita gente falar que ele demorou tantas corridas pra vencer. Gente, Fórmula 1 também não é só vitória, às vezes você vê o desempenho do cara com o carro que ele tem, você consegue ver que o cara tá entregando. Pérez teve pódio em praticamente todas as temporadas que ele teve com o carro da Força Índia. E agora, em 2020, ele teve 50 pontos a mais do que o Ancestral, e 92 pontos a mais do que o Vettel, que vai assumir o seu lugar na Aston Martin no ano que vem. Então, Pérez é um pilotaço, e eu vou ficar muito feliz se for confirmada essa questão dele na Red Bull. Agora é o seguinte, segundo e primeiro, pra mim particularmente, foi quase um empate técnico. Por quê? Porque eu tenho um piloto que é muito bom e entregou muitos resultados com um carro que não é o melhor. E eu tenho um piloto muito bom que entregou resultados com o melhor carro. Então, na segunda posição, eu coloquei o Max Verstappen. Também é um piloto que sempre aparece nas nossas listas de melhores do ano. Primeiro, o Verstappen é um espetáculo à parte. Eu nunca vou esquecer do GP Brasil de 2019, que todo mundo pulou com o Verstappen, ultrapassando as Mercedes ali, acho que por duas vezes, né? Que depois teve uma parada lá com o Safety Car, alguma coisa assim. E o Verstappen indo pra cima e ultrapassando. 2018 foi a mesma coisa, só que o Ocon fez aquela loucura e acabou jogando a corrida do Verstappen fora. E esse ano, uma coisa que eu reparei, eu acho que o Verstappen tem um carro muito arisco na mão. É por isso que tanto o Gasly quanto o Albon sofreram tanto com esse carro. Vai ser muito interessante ver o Pérez nesse mesmo modelo. Talvez um pouco melhorado, porque é o RB16B, o do ano que vem. Mas você vê que o Verstappen às vezes incomete erro justamente por tentar dar mais do que o carro pode dar, que é o famoso overdrive, né? O piloto guia mais do que o carro entrega. Isso, às vezes, quando o piloto acerta, é sensacional, como a maioria das vezes que o Verstappen fez. Quando ele erra, ele é criticado, como por exemplo o que aconteceu na Turquia, onde era uma corrida que ele poderia ter vencido, né? E acabou não conseguindo a vitória. Mas, passa ano, eu vejo cada vez mais o Verstappen mais centrado, mais dono de si mesmo dentro do carro, errando cada vez menos. E o Verstappen merecia ter sido vice-campeão mundial de pilotos esse ano e não o Valtteri Bottas. O Hamilton ficou em primeiro porque, apesar dele ter o melhor carro do grid, o Hamilton tá no ápice, né? Ele tá no maior nível que ele já chegou na carreira. Eu vejo muitas pessoas na internet lembrarem anos anteriores pra dizer que o Hamilton não é tão bom assim. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante na vida, que é experiência e evolução. O Hamilton de 2020 não é o Lewis Hamilton de 2010, por exemplo. Existem 10 anos de diferença aí. Igual o Pérez. O Pérez de 2013 não é o Pérez de 2020. É um piloto mais experiente, é um piloto que sabe entender o que tá acontecendo na corrida. Eu acho que o exemplo do como o Hamilton é importante pra Mercedes e como ele ganhou esse campeonato é o GP de Sakir, quando a Mercedes decidiu parar os dois carros que acabou tirando a vitória do George Russell, né? Porque eu tenho quase certeza que o Hamilton ia mandar. Cara, eu não vou parar, eu não preciso parar. E quase todos os erros que tiraram pontos do Hamilton nesse ano foram erros da Mercedes e não erros do Hamilton. Então é um piloto que ele tá no ápice da carreira. Claro, se tivesse um Verstappen ali do lado da Mercedes, ou o Daniel Ricciardo, até o Sebastian Vettel, seria mais interessante do que o Walter Bottas. Mas mesmo assim, eu acho muito difícil que qualquer piloto no grid atual hoje vencesse o Hamilton nesse carro. E você, amigo cabeça de gasolina, eu já falei no início do vídeo. Coloca aqui embaixo na caixa de comentários quais são os seus 5 melhores pilotos de 2020. Também não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou bastante desse vídeo, deixa um like que ajuda bastante a gente. Tudo bem? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho